Este momento marca também a renovação de um ciclo com a entrada dos novos alunos, que são a força motriz da Universidade e a nossa razão de ser e de existir. Desafio-vos a explorarem tudo o que a escola vos pode oferecer, quer a nível técnico, quer a nível pessoal. Ser o Prémio de Mérito significou para mim uma espécie de reconhecimento do meu trabalho no secundário. Eu desde pequena que adoro ver CSI, adoro ciências forenses e a Católica, com as boas instalações que tenho, toda a gente que já andou, eu decidi tentar. Porque é uma universidade que nos dá montes de oportunidades e ainda por cima os alunos são novos, por isso também é um fator importante. Decidi estudar na Católica pelo seu grande prestígio e pela sua empregabilidade. E aí 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 E aí